Olá galera, como você pode ver, lá atrás está o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e eu vou mostrar pra você hoje, no nosso diário de bordo, a sala de imprensa, onde acontecem as coletivas de imprensa aonde os bispos vêm pra gente se encontrar pra fazer as entrevistas, enfim, e agora está acontecendo uma coletiva de imprensa eu vou falar bem baixinho o que está acontecendo na hora que eu entrar por essa porta aqui que eu não posso atrapalhar o que está acontecendo, né? Então vamos lá dar uma olhada Aqui é a porta da sala de imprensa Está acontecendo uma coletiva Quem está falando agora é Dom Orangir Aqui é o Diácono da Canção Nova Diácono Adriano Está aqui pela cobertura da Rafa A Clarissa acabou de chegar pra tirar foto da coletiva Dora Anitta falando o que aconteceu no dia de hoje na Assembleia Ali ao lado tem três bispos que vão estar falando hoje na coletiva Aqui sala lotada, cheia de repórter Aqui a última sessão Uma sessão reservada Significa realizar uma sessão de que só os bispos participam Ali está a Luciana Munhoz da UFTV aqui Aqui estão os cinegrafistas Está filmando para fazer a transmissão Aqui a gente tem o Maurício, ele está cuidando da transmissão Eleitos pelo Conselho Permanente Aqui se elegem apenas os presidentes E também elegeremos também o representante Depois de tudo Aqui está o operador de áudio Aqui está as irmãs Ela que chama os bispos Pra gente poder entrevistar É aqui nessa mesinha que a gente faz o pedido A solicitação dos bispos que a gente quer Essa porta aqui Pra lá da porta É onde entra pra falar com os bispos Só que a gente não tem acesso Aqui tem um computador Pra gente pesquisar Quando a gente quiser Que a imprensa deixou Aqui está o Ronaldo Estudando sua pauta E aqui tem outras pessoas Que se quiserem estar montando seus computadores Elas ficam aqui De outras imprensas Aqui tem água Um cafezinho Um balinho Que a gente pode tomar Esse é o padre Geraldo Ele é o responsável Da assessoria de imprensa Da CNBB E é isso galera Tudo muito bem organizado Bem estruturado Bem sério Mas é bem legal É o momento onde a gente fica sabendo Tudo que aconteceu durante o dia Onde os bispos passam para nós imprensa Para a gente poder colocar todas as notícias no ar E nós temos conosco hoje Para a coletiva O primeiro esquema de centro Valeu Até a próxima Até a próxima